O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão os teus enterrados. Cada um dirá o que vem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o seu desalento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que errais cada tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pânico. Agora vamos. A vós convocados, finge-se para a própria vontade. A vós convocados, finge-se para a própria vontade. Ouça, escuta um som. Conceder o outro. O espírito morto é cada um de vocês. Quem é o incenso com chama verdadeira? Espírito, te junta mais à reclama da fogueira. Vós, cristianos, vinde de própria vontade. Entrai almas e julgaremos um combate. Já se tudo que é, e em resolvação. O que é o público na sua vida? Algo se chama, algo espia. Alguém me passa a fogueira se abençoe. Já se tudo que é, e em resolvação. O que é o público na sombra da escuridão? Vós que errais cada tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade. O que é esta vida? Espero que saibas. O que é o público naćão? Música Há um tormento passageiro, todos vamos! O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina. Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados. Cada um dirá o que vem carregado. Livrarão estas almas do eterno sofrimento? Estamos prontos para acabar com o seu desalento. Vamos começar a cerimônia dos antepassados. Vós que ráscara a tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pálido. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. Retrai almas e julgaremos com piedade. Jáspulo quieto e em desolação. O que há o mundo na sombra da escuridão? Algo se surta. Algo espiga. Alguém da nossa fogueira se abençoe. Jáspulo quieto e em desolação. O que há o mundo na sombra da escuridão? Vós que ráscara a tempestade, servos deste mundo por toda a eternidade, vide o sinal gentil e pálido. A vós convocamos, vinde de própria vontade. A vós convocamos, vinde de própria vontade. Escuta um som. Conseguimos? Um espírito com uma calada na noite escura. rei meu incenso com chama. Vinde de própria vontade. Esse fedor. Ousão, escuta um som. Ou seja, loucura. O Espírito rompe a calada da noite escura. Tenha um incenso com o chão da verdadeira. Espírito, te junta a nós ao redor da fogueira. Espírito, fale! Que contam os mortais. Conte-nos os seus pesares espectrais. Quem é você? Eles sabem. Devo repelí-lo? Não. Vim por ti, Patricida. Vá embora, Força Maligna! Lanço sobre ti a luz do fogo eterno! Abominação, detenha-se agora! As almas errantes, devemos ajudá-las. Silêncio! Não tolerarei necromancia. Socorro. Vão embora agora. Estão perturbando o ritual. Isso é magia negra. Esse povo perturba os mortos. Não podemos permitir. Não iremos permitir. Não sabe nada sobre os costumes deles. Levem-no e dispersem os demais. Meus amigos, não partam deste local. Vamos, cheguem mais perto. Não podemos romper os círculos. O que é oculto na sombra da escuridão? O que é oculto na sombra da escuridão? O que é oculto na sombra da escuridão? No entanto, não podemos interromper o que foi começado. O derramamento de sangue fez algum mal? O maculado jaz o círculo agora. Aqueles sedentos pelas carnes dos homens virão. Se os deuses quiserem, serão poucos. E o adivinho terminará o ritual. Se quiser continuar, estou pronto. Meus amigos, a cerimônia devemos completar. Preparem-se. A voz convocamos. Vinde de própria vontade. Entrai almas e julgaremos com piedade. Já de tudo que é, e em desolação, o que é oculto na sombra da escuridão? Algo sussurra, algo espinha. Alguém da nossa fogueira se aproxima. Já de tudo que é, e em desolação, o que é oculto na sombra da escuridão? Aparições! Esse campo sagrado de sangue está manchado. O ritual não podemos completar. Povo, salvem-se! Se suas vidas vocês valorizam, corram! Se suas vidas vocês valorizam, corram! O ritual não pode ser adiante. Veja! 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 Bora! Parta daqui! Pessola essa grava! Bora! Parta daqui! Pessola essa grava! Bora! No entanto, está tudo perdido. Deve ter sido um camponês quem contou aos caçadores de bruxas sobre o ritual. Aquele espírito que espantaram era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra. O velho Ampros. O adivinho não teme. A aparição te chamou de Patricida. Ela estava correta? Sim. Se vou te ajudar, preciso saber de tudo. Por que você matou o seu próprio pai? Disse o curandeiro não irá falar. Não pode achar que vai lidar com isso sozinho. Você está com medo. Isso é óbvio. A aparição vai controlá-lo. Escute. Eu posso despachá-lo. Tenho de fazê-lo. Mas preciso saber onde ele está enterrado. O cadáver ainda não deve ter virado pó. E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos. Ambrose jaz no pântano. Está bem. Encontrarei o corpo. Vou ver o que consigo fazer. Não tem tantas nuvens agora. Não tem tantas nuvens agora. Não tem tantas nuvens agora. Mas falta de escolas. Não tem tantas nuvens agora. Não tem tantas nuvens agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.